Vamos dando início a nossa série Prefeitos Eleitos, vamos conversar agora com a vereadora Helena Maria da Silveira, que é a vereadora Helena, prefeita eleita de Piranguinho. Prefeita, vereadora, excelência, é um grande prazer receber o nosso programa, bem-vindo ao Conexão Itajubá, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia a todos os ouvintes da Panorama FM e bom dia principalmente aos moradores de Piranguinho. Terra do pé de moleque. Terra maravilhosa. Terra maravilhosa demais, muito bonita. Linda. Eu vou lhe tratar como prefeita, já, porque agora é questão só de nomeação. E diplomação. E diplomação. Prefeita, você seguiu uma carreira como vereadora com três mandatos, não é isso? Ou seja, já tem uma experiência, vamos chamar de parlamentar, boa. Qual o segredo da sua vitória, uma vez que você quebrou uma sequência, que já de, já vamos chamar antiga, que já deveria ter uns 12 anos, de partidária dentro da sua cidade, uma vez que você é, o seu partido é o DEM. DEM. E aí, qual foi o segredo? Primeiro, eu acho que não tem nem segredo. É a população toda, eu acho que a nível nacional, toda a população queria mudança. E a de Piranguinho não era diferente, a população de Piranguinho queria mudança. Gostaria de ver algo diferente sendo feito no município. E todos conhecem meu trabalho, ao longo de 31 anos, como cidadã em Piranguinho e também como vereadora. Então eu creio que a vitória se deu porque a população queria isso mesmo, a população queria uma mudança, a população queria ver outra administração, contrário a que teve 12 anos. São mais ou menos 5, quase 6 mil eleitores em Piranguinho. Nós somos 6.980 eleitores, mas nessas eleições votaram 5.480 eleitores apenas. 25% dos eleitores abstiveram ou votaram nulo ou branco. Pois é, nós estamos vendo essa média em toda a região. O que você acha que está acontecendo? A população está descrente da classe política. O que nós estamos vendo a nível nacional, a nível estadual, a população falta praticamente tudo que é o básico, que é dever de nós, políticos, providenciar a população, que é a saúde e a educação, que é o básico, que qualquer governante tem que fornecer para a população. Isso a nível nacional, você está vendo os hospitais, você está vendo a saúde precária como está. Então a população está realmente descrente da classe política. Foi onde houve essa abstenção. Eu creio que a nível nacional, todos os municípios sentiram isso, essa abstenção enorme. Agora, prefeita, o que é que vai ser o seu ponto forte? Qual o seu, vamos dizer, o seu foco de trabalho para essa próxima, para a sua gestão? Otávio, é muita coisa que a população pede, cobra de nós, políticos. A principal meta que eu vejo sempre é a saúde, que é um dos carro-chefes de qualquer município, de qualquer prefeito, a educação. E nós que temos uma malha rodoviária grande, as estradas rurais. As estradas rurais estão realmente necessitando de um cuidado muito especial. Agora vem aquela pergunta que nenhum futuro prefeito, atual prefeito, gosta de ouvir. Nós temos aí uma crise econômica financeira no país enorme e não vemos sinais de melhoras. Nós temos aí, como eu comentei nas outras entrevistas com os outros prefeitos eleitos, que nós vimos na grande mídia os governadores conversando com a presidência, conversando com o ministro da Fazenda, todo mundo com o piso na mão. Pessoal, me dá um dinheiro aí. E o dinheiro não vem, pelo que foi colocado. Sempre aquela resposta evasiva, não, nós vamos ver o que podemos fazer. E agora vem a PEC 241, que faz o limite dos gastos. Ou seja, como essa PEC está sendo feita de forma linear, ela não está contemplando nenhuma área em especial, o corte é para tudo. E aí, como é que é esse desafio de você ter que cuidar de saúde, educação e estradas, como você mesmo colocou, e todos aqui, os prefeitos com estradas rurais têm esse problema de estradas precárias. Como é que você vai lidar com essa situação? Como é que você vai encarar esse desafio? Primeiro, eu tenho certeza que você tem que ter um grupo de apoio grande dentro da própria comunidade, e isso, graças a Deus, eu tenho uma equipe excelente, tem um vice também empenhado em trabalhar principalmente para as estradas rurais, onde ele vive, onde ele mora, ele é do Pinhão Redondo, viveu 61 anos da vida dele na comunidade rural, então ele tem uma experiência muito grande quanto à malha rodoviária e estrada rural de Piranguinho. E ele fará esse trabalho juntamente comigo, ele ocupará uma pasta cuidando exclusivamente das estradas rurais. Então nós estaremos juntos trabalhando para que isso aconteça. E quanto à saúde, eu acho que essa PEC 241 está sendo, às vezes, muito massacrada, é um grupo grande, denegrino, mas questionam redução na saúde, questionam redução na educação, coisa que a gente não tem visto essa proposta na PEC, mas nós temos uma boa educação, nós já temos uma boa saúde, então não está tirando nada mais, nada do que nós não temos mesmo. Nós já não temos uma excelente educação, nós não temos uma excelente saúde. Então o que está acontecendo é simplesmente colocando, definindo normas para que a educação não caia no seu padrão, a saúde não caia no seu padrão. Essa PEC vem apenas definir normas para que o dinheiro seja colocado exclusivamente nos órgãos que precisam ser colocados. Bom, as prefeituras, de maneira geral, estão com problemas financeiros. E provavelmente, na sua gestão, você deve encontrar problemas financeiros também. Como é que você pretende resolver essa equação, resolver essa situação? Olha, nós sabemos que nós, principalmente pequenos municípios que não temos grandes indústrias, não temos grande geração de empregos, nós sabemos que nós vivemos praticamente do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. O que é o Fundo de Participação? É os impostos que todos nós arrecadamos, vai para o governo federal, e ali 30% desses impostos voltam para os municípios, definido pela sua ordem de tamanho da população, voltam em impostos, que é o FPM. Esse FPM, ele é variável. Tem mês que o imposto é maior, ele é maior, tem mês que o imposto é menor, ele é menor. Mas a tendência dele é reduzir, porque nós sabemos que o desemprego está só aumentando, nós sabemos que as nossas indústrias, infelizmente, grandes empresas estão fechando as portas ou fazendo demissão em massa, nós sabemos disso. Então, nós temos consciência que esse imposto pode ser reduzido ao longo da nossa gestão, principalmente até o meio de 2017. Mas eu tenho convicção também que nós temos que trabalhar com seriedade, com seriedade, colocando o orçamento devidamente onde é prioridade ser colocado, e às vezes algumas questões terão que ficar em segundo plano para que a gente possa atender realmente o que o município tem o dever de fornecer para a população. Um dos trunfos que alguns prefeitos têm é o relacionamento que esses prefeitos têm politicamente com deputados federais, deputados estaduais, ou às vezes até com senadores. E a partir desses contatos, eles conseguem trazer, atrair recursos ou programas especiais ou obras para suas cidades. Você vê isso também como uma alternativa para que você possa ajudar ao desenvolvimento de Piranguinho, ou a que ele não tenha, venha a ter mais problemas, como é a tendência de todos os municípios no país? Lógico que o apoio político para nós é essencial, é primordial. E, graças a Deus, eu vou ter o apoio do deputado federal, Bilac Pinto, do deputado estadual, Dalmo Ribeiro, também do senador Aécio e do senador Anastasia, que estive em reunião há alguns meses atrás com ele, Pousa Alegre. Então, eu tenho acesso a eles e vai ser... O que eles puderem colaborar e ajudar com o nosso município, eles farão, eu tenho certeza. Essa é uma grande ajuda. Uma grande ajuda. Isso é verdade, é verdade. Agora, outra pergunta que eu lhe faço, prefeita. Existe algum elemento, algum tipo de política pública para atração de empresas ou de indústrias ou de incremento do comércio que você pretende implementar na sua gestão, no sentido de minorar essa carga de desemprego que nós estamos tendo no país, que aumenta cada vez mais, porque atualmente nós estamos com 12 milhões de desempregados. Isso não é brincadeira. E se a renda continua caindo como está, a tendência do desemprego é continuar aumentando. Você já vislumbra ou tem já na sua mente algum projeto voltado para evitar esse crescimento de desemprego? Basicamente, foi colocado, é um dos nossos planos de governo, está no nosso plano de governo, é um incentivo às pequenas indústrias. Nós não temos em Piranguinho, nenhum distrito industrial. Nós faremos o possível para a gente conseguir uma área para se dar o incentivo às pequenas empresas para que possam se instalar no município e as que já existem e hoje pagam um aluguel talvez altíssimo ou não tem condição de se manter, às vezes no fundo de quintal de casa, que temos muitas pequenas empresas que funcionam no fundo de quintal porque não tem um espaço adequado e não tem condição de pagar no aluguel. São empresas que podem gerar quatro empregos, cinco empregos e cidades como a nossa, uma cidade de 8.016 habitantes, o ideal é você trabalhar ajudando que essas pequenas empresas possam se instalar num lugar exclusivo para elas e ali possam começar a ajudar o município a desenvolver. Então, sim, contempla o nosso plano de governo o incentivo às pequenas indústrias para que possamos criar ali um distrito industrial. Perfeita. O que é que os eleitores de Piranguinho e os nossos ouvintes, as pessoas que estão na audiência das ondas da panorama, podem esperar da prefeita Helena para a sua gestão a partir de 2017? O que o povo espera de mim, e eu tenho certeza que eu vou conseguir retribuir, juntamente com a minha equipe de trabalho, é seriedade em tudo que nós fizermos. Nós trabalharemos com muita seriedade e, principalmente, divulgando, fazendo com que a população participe. Porque eu acho que quando você chama a população para governar com você e trabalhar com você, ser ouvida, você consegue trabalhar melhor. Porque muitas coisas acontecem, você não consegue fazer algo, a população não tem conhecimento de o porquê você não consegue. A partir da hora que você leva o conhecimento da população, o porquê que aquilo não foi possível realizar, talvez não consiga realizar, aí você, às vezes, consegue realizar, porque a população une para te ajudar. Então, é isso que eu espero da população de Piranguinho, uma união para que possamos fazer Piranguinho cada vez melhor. Uma vez que todos nós, que moramos em Piranguinho, amamos Piranguinho. Então, nós amamos o lugar onde vivemos, nós devemos nos unir para que ela se torne um lugar melhor, um lugar gostoso, em que as pessoas cheguem e veem que ele tem uma união, que a população realmente está unida para o bem comum do seu povo. Prefeito Helena Maria da Silveira, foi um grande prazer estar conversando com você. Nós desejamos todo o sucesso do mundo para a sua gestão, porque o sucesso de cada um dos prefeitos eleitos é o sucesso não só do município, mas como também de toda a região. Prosperidade e boa sorte. E conte sempre com o microfone, aqui os microfones da Panorama, através do Conexão Itajubá, para as suas informações, para as suas reivindicações e para as suas falas. O que você quiser passar para a sua população. Parabéns de fato e muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigada, Otávio. Obrigada a todos os ouvintes da Panorama. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco do trabalho que nós pretendemos fazer a partir de 2017 em Piranguinho. E dizer que a população pode contar com a gente. Eu também pude contar com elas nessa excelente votação, 64,9% dos votos válidos em Piranguinho. Eu agradeço muitíssimo por isso. E farei tudo o possível para retribuir para a comunidade e melhorias para o nosso município. E obrigado a você, eleitor de Piranguinho, morador de Piranguinho, que confiou e acreditou no meu trabalho. Muito obrigada mesmo. Nós estaremos juntos trabalhando para um Piranguinho melhor. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Conversei aqui com Helena Maria da Silveira, a que é a prefeita eleita de Piranguinho para a gestão 2017 no nosso espaço Prefeitos Eleitos.